Olha, está circulando pelas redes sociais um vídeo mostrando um boleto de pagamento do IPVA. E para saber se o golpe realmente está acontecendo, a repórter Valéria Santana conversa agora com a diretora de atendimento do Detran, Luciana Deda. Ô Valéria, afinal de contas, esse vídeo traz informações verdadeiras? Esse vídeo que circula nas redes sociais contém informações falsas. Quem vai falar para a gente sobre esse assunto é Luciana Deda, diretora de atendimento e credenciamento do Detran. Seja muito bem-vinda. Isso quer dizer que não devemos levar em consideração essas informações desse vídeo. Exatamente. Esse vídeo foi veiculado desde o ano passado. Não existe qualquer tipo de veracidade com relação a esse vídeo. Não há nenhum indício de fraude com relação aos dois, aos documentos únicos de arrecadação que chegam nas asidências dos usuários. Esses documentos, quando chegam nas casas, o que as pessoas devem observar para poder não cair em fraude, por exemplo? Olha, um dos pontos abordados nesse vídeo é com relação ao início do Código de Barras, se referindo que por não ser 047, esse DUA seria fraudado. Na verdade, isso não existe, porque o DUA só é pago nas agências do Banese, então não há necessidade do Código 047. O 047 é apenas quando o usuário solicita no portal do Detran uma ficha de compensação, aí sim, pago em qualquer agência a necessidade do Código 047 no início do Código de Barras. Então, nós criamos, além disso tudo, uma ferramenta para que o usuário possa verificar se o boleto que chegou em sua casa é o boleto que foi emitido pelos correios. No próprio portal, você pode fazer a sua consulta, no link de veículos, parte de consulta, você vê pelo número do boleto, se aquele foi o boleto que foi enviado na sua casa. Mas é importante que se diga à população que não há nenhum indício de fraude, essa é mais uma ferramenta para tranquilizar a população, mas que não há início de fraude com relação aos documentos únicos de arrecadação. Além desse vídeo que está circulando nas redes sociais, existiu algum outro boato em relação a esse tipo de documento? Olha, na verdade, já virou uma praxe, né, quando há o início do ano, que é as cobranças do IPVA, esse tipo de boato. Mas a população pode ficar tranquila que não há nenhum indício e nós criamos ainda mais essa ferramenta para que o usuário possa fazer a consulta e se certificar que aquele DUA é o DUA correto que está chegando nas residências. De qualquer forma, antes de pagar e tiver alguma dúvida, é bom procurar o Detran? Na verdade, ele pode consultar, como ele também pode emitir no próprio portal o seu documento único de arrecadação. Mas os dois que estão chegando nas residências são os dois verdadeiros que são emitidos pelo órgão e entregues pelos correios. Pode ser pago até quando? Olha, com desconto até o dia 15 de fevereiro. Aquele que não quiser utilizar o desconto, eles podem pagar o número de referência do seu veículo ou solicitar o parcelamento. Luciana André, muito obrigada por suas informações. Então, só esclarecendo, esse vídeo que circula contém informações falsas. Voltamos ao estúdio. Ok, Valéria. Obrigado, viu?